Zé Pedro, não foi o resultado que esperavas? Faz-me o balanço desta prova. Não, acho que estávamos a fazer um bom rally que poderíamos discutir até ao final, mas pronto, tivemos o azar que tivemos de manhã. O que é que aconteceu exatamente? Partiu um apoio que aperta o braço de suspensão num corte e são coisas de ralis. Estragou-te a prova? Estragou, acho que poderíamos ter discutido até ao final o rally, como agora mostramos também na parte da tarde, mas é assim. Continuas confiante que podes vencer a prova? Ainda faltam cinco, estão de corrida as duas, ainda há muita coisa pela frente para disputar. Bem, os azares, os rallies, são sempre algo que nós temos que estar preparados para eles e, portanto, faltam muitas provas. Saímos daqui a saber que somos competitivos, que vamos poder lutar pelos rallies e agora é continuar o trabalho e preparar a madeira. Agora vais preparar na calheta e depois a madeira? Sim, é isso que vamos fazer, é o plano que vamos fazer e vamos tentar preparar o melhor possível. É um rally sempre muito difícil, mas também é um rally que sempre andamos bem e, portanto, queremos tentar lá ter um bom resultado. Ok, boa sorte aqui, Manfredo. Obrigado.